Do analógico ao digital, da televisão para a internet. Nosso convidado de hoje começou como jornalista e hoje é estrategista digital especializado em construção de autoridade em mídias sociais. Para ter uma ideia, ele já liderou estratégias de perfis como Valsir Carrasco, Marcelo Taz, doutor Roberto Calil e Mário Sérgio Cortella, claro, seu pai. Pedro Cortella não é professor de filosofia, mas ele usa muito da ética para construir perfis pessoais com foco na credibilidade e ética na agência Sofia desde 2017, quando ele notou o tanto que o mercado digital estava crescendo. E no Hotmartcast de hoje, o Pedro vai nos contar como faz para gerar mais credibilidade no digital, desvendar os principais dilemas de quem começa na internet vindo do offline. Olá, eu sou o Pedro Cortella e o Hotmartcast começa agora. Olha aí, bem-vindo, bem-vindo, Pedro. Faz tempo que eu não te vejo, né? Faz tempo, né? Pô, nem almoçamos semana passada. Nem almoçamos um dia desses agora. Piadas internas, gente. Eu não vejo o Pedro nunca. Primeira vez que vejo o Pedro ao vivo. Olha aí. Muito prazer. Pedro, que também é podcaster, que está no digital, que já teve várias carreiras também diferentes. Pedro, quando você tem que se apresentar, normalmente você se apresenta como? Eu me apresento pela minha formação, que é jornalista. Eu sou jornalista, então já estou acostumado com isso, mas nos últimos anos eu também tenho agregado ali estrategista digital, palestrante, podcaster. Podcaster. Então você é um jornalista praticante ainda, né? Sou jornalista praticante, cara. No digital eu acho que a gente tem um papel importante ainda, sabe? É meio romântico falar isso, mas eu acho que o jornalismo feito com responsabilidade acaba pautando, inclusive, a postura das pessoas que eu gosto de seguir também. Mesmo que você não tenha feito jornalismo, você pode produzir um conteúdo que tenha um DNA de jornalista, né? E é legal que assim, a gente estava comentando aqui, enquanto a gente está gravando esse podcast, você está em lançamento. Junto com a Rejane Toigo e também junto com o seu pai. E por acaso é o Mário Sérgio Cortella. Exato. Que acho que todos conhecem. O dia que eu descobri isso foi muito engraçado. É que foi a gente almoçando junto mil anos atrás, mas depois a gente volta nisso. Só que aí, o Matheus, que é o cofundador aqui da Hotmart, a gente estava falando sobre você. E ele falou, não, é engraçado que ele faz lançamento, mas ele não faz lançamento assim com aquela pegada agressiva, não faz com aquela pegada tipo assim, meu, compra, 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 gatilho atrás de gatilho. É uma linha mais assim, mas não é tão emotiva, né? Um pouco mais racional. E você acha que é por conta de você ter essa pegada do jornalismo, de seu pai também ser um cara ali, que também tem conteúdo dele ser envolvido, que é mais tranquila. A Rejane também não é muito agressiva no marketing, mas funciona, né, cara? Engraçado você perguntar isso, porque uma das coisas que mais me... que mais me gerou dificuldade dentro do digital é justamente esse processo de venda, né? Porque eu, como jornalista, também, tudo que você aprende na vida, na carreira de jornalismo, é não vender, né? Eles tiram isso da gente. E, curiosamente, eu sou filho de professor, né, de filósofo. Na carreira acadêmica, também, o que eles tiram de você é a possibilidade de você vender, assim, né? Ou seja, pessoas com muito conhecimento, mas que não investiram nessa habilidade, que é uma habilidade, o processo de venda. E as estratégias do digital, elas estão muito focadas em solução de problemas, sempre. Em você entregar um caminho mais curto para a pessoa, você entregar uma solução pronta. No mundo acadêmico, isso é um pouco diferente, né? E o meu trabalho sempre foi aproximar o mundo acadêmico do mundo do digital. A forma que a gente está fazendo esse lançamento hoje, que é do ensinantes digitais, junto com a Rejane. Rejane é alguém que a Hotmart me apresentou, inclusive. A gente fez parte da primeira turma lá de agências certificadas e eles me chamaram. Eu sou muito grato, inclusive, Matheus, JP, você, o Abramo, porque lá em 2019 a gente nem tinha produto, né? A agência Sofia, que é a minha agência, tinha acabado de ser fundada e era uma agência de social media. De justamente fazer essa transição de professores, filósofos, para o digital. E, num primeiro momento, o meu modelo de negócio era justamente prestar serviço, como social media, né? Entendendo as estratégias, como adaptar conteúdo. Hotmart que me apresentou o infoproduto. Esse mundo, esse mercado. Porta de entrada. Porta de entrada, o Érico, lançamentos e... Todo o universo que você não percebeu. E, num primeiro momento, como todo mundo, você tem um... Caramba, mas será que é isso mesmo? Né? A gente estava falando no nosso almoço que ainda existem bolhas, né? São bolhas. O digital é gigante, mas é uma bolha ainda, né? E as pessoas, principalmente do meu mundo, do mundo formal, do mundo da academia, do mundo do jornalismo, ainda tem muito questionamento, muita dúvida. E esse discurso ainda gera muita repulsa. Esse discurso da promessa, da autoajuda ou do desenvolvimento pessoal, que é muito focado em checklist, em ações, em fórmulas, em manuais, assim. Isso ainda gera muito questionamento. O processo que a gente faz, ele pega um pouco disso. Eu não nego a importância disso, mas a gente desenvolveu um jeito de lançar, um jeito de vender produtos que acabam despertando outros gatilhos, que não são o da escassez, o da... Pô, tem vários, né? Da urgência, da escassez. Da urgência, da escassez, etc. A gente usa eles e nesse... No Ensinantes, a gente faz isso dessa forma, só que você não vai ver o meu pai falando, arraste pra cima, compra agora. Eu não consigo imitar ele, mas tem que colocar um comediante. Agora, na verdade, você tem que esticar... Eu tô treinando, porque os caras são tão bons imitando meu pai, né? E ele furou a bolha de uma forma tão incrível, assim. Tem um imitador fixo dele na Praça Nossa. É fixo. É um personagem lá que é o professor Costella, sei lá o quê, e vários comediantes que tem ele como personagem. E, cara, se você pensar, é muito louco, porque é um professor de filosofia. Né? Não é um político, não é um narrador de futebol. Eu acho que é um atestado de fama, né? Você ganhar um imitador próprio. Quem tem um imitador fixo é apresentador de... Pô, é o Faustão, é o Galvão Bueno, é o Lula, é... Sabe? É pessoas que têm uma atuação muito mais massiva de comunicação de massa do que um professor de filosofia. Então, pra mim, é um grande... É... É... Uma grande vitória do meu trabalho, ou seja, de levar o meu pai pro digital, né? Que a Agência Sofia começou assim. Ele sempre teve muita repulsa, né? E durante muitas conversas, durante muito tempo, é... Ele se convenceu de que era importante também vir pra essa área e... Só que ele disse assim pra mim, ó. Você faz isso daí que eu não quero mais ter um pingo de trabalho. É? Você pode fazer esse negócio de digital, não acredito muito, mas pode ser. Tô confiando aí, vai. Tô confiando aí, mas eu não quero ter mais um pingo de trabalho. Então, todo o trabalho nas redes sociais dele foram aproveitando a obra dele, o que ele já tem. Entrevistas, palestras, degravando coisa, transformando isso em conteúdo de rede social pra gente chegar a mais pessoas. E hoje a gente chegou... Eu nunca imaginei que a gente chegaria em tantas pessoas igual a gente chega hoje, assim. E o lance do seu pai ali é o que, na verdade, muitos experts que vêm ali, vamos brincar, entre aspas, do mundo real, né? Muito médico, muita nutricionista, muita dentista, muito psicólogo. Vai ter também de falar, cara, eu não acredito, mas vamos ver no que dá, né? E normalmente, Pedro, como que você faz pra quebrar essa barreira desse julgamento que a galera tem com trazer a expertise pro digital, pro online? Ótimo pergunta. Eu, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com alinhamento de expectativa. E com choque de realidade. É o seguinte, estar no digital dá trabalho. Dá mais trabalho, eventualmente, do que você já teve ao longo da sua vida. Não é algo que é assim, putz, eu já acumulei muito, eu tenho muito conhecimento. Agora eu vou pro digital, vou fazer um curso gravado ali, ele vai, pô, me dá uma renda, eu vou entrar lá e vou virar top player. Não é assim, não funciona assim, né? É muito raro alguém que tenha conseguido dessa forma e conseguindo manter um negócio no longo prazo dessa forma. Então, assim, dá trabalho. Não é pra, você não vai virar, se você não quiser seguir um passo a passo de escassez, de compartilhar sua vida pessoal, de gerar conexão o tempo todo nas redes com os seus alunos, com os seus clientes, você não vai conseguir ser esses caras. Então, assim, tira isso da sua cabeça. Provavelmente o seu conteúdo é muito bom, pode ser até muito melhor, mais referendado academicamente do que deles. Só que, para chegar onde eles estão, em número de faturamento, em acesso, em fama, você precisa estar lá todo dia, você precisa estar fazendo. As pessoas que nasceram dentro do digital, os grandes players da Hotmart, eles são muito bons no que eles fazem. E tem pessoas que são de fora que são muito bons em outras áreas, mas você não consegue fazer essa transição. O que você consegue, o seu negócio vai ter esse tamanho se você fizer essas coisas. E esse tamanho é legal também, né? É possível você ter um produto perpétuo, que você não tenha que usar da escassez ou de vários elementos do que é a fórmula de lançamento. Ou usar os dois, uma recorrência, ou criar a sua comunidade de uma outra forma. E isso vai te dar um retorno legal, pode ser com não tanto trabalho, mas vai ter trabalho e você não vai conseguir o resultado se você não tocar nesses pontos de conexão com as pessoas que são muito importantes. Então, assim, hoje eu vou sempre para um projeto com um novo expert, ou com alguém que veio dessa área, com muito alinhamento de expectativa. Eu nunca fui a agência que vai prometer, ó, a gente vai no dígitos e tal, não sei o que lá. Não, se você quiser caminhar com a gente, a gente vai construir um negócio. Um negócio que é lucrativo, sustentável e de longo prazo. Se não, para mim, não adianta mais, não interessa, assim, sabe? Sempre foi assim. Isso é muito legal. E eu acho que uma coisa, talvez, de lidar com professores, filósofos, são pessoas com métodos científicos muito bem estruturados, que muitas vezes têm uma didática muito boa, mas não estão tão familiarizados com o digital, de se abrir, de se expor, que são esses pontos que você estava falando, né? O que você vê de principal, às vezes, dica ou exercício que pessoas com esse perfil, elas precisam fazer para ficar, para gerar um conteúdo que seja interessante, né? Que consiga engajar outras pessoas também, explorando o que elas têm de didática, de tudo, de outros atributos por trás, né? O primeiro ponto é perder o preconceito. Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita repulsa com quem está na internet produzindo conteúdo diário, né? Para as ferramentas que a gente usa aí. Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, o que for. Então, assim, perde o preconceito. Segundo, consome, né? Use de referências. Porque o que o cara vê é o número, sabe do nome, sabe de alguma coisa, só que ele não... Não vê o conteúdo em si, né? Não vê o conteúdo em si. Ele já, tipo, ah, não, esse cara aí é picareta, sabe? Tipo, não... É, e aí, tipo, por exemplo, a palavra coach virou, né? Nesse meio, uma coisa proibida, né? Tipo, aquela coisa assim, cara, existem bons coaches e maus coaches. Como toda profissão, como toda carreira. E o ensinante digital, que é essa palavra que a gente trabalha, ele não é um professor, né? Ensinante digital é alguém que está na internet te dando uma solução, né? O seu curso nasce do seu problema. Isso a Hotmart também ensina bem, né? Que problema você resolve, depois a gente está fazendo a oficina do curso online agora, como você decodifica esse problema, transforma em passo a passo e entrega para a pessoa uma solução. O professor não é ensinante digital. O professor é alguém que estudou pedagogia, que está na sala de aula. E o professor, se vocês pegarem a sua memória de escola, a sua memória de faculdade, seu professor não te entregou uma solução pronta? Não. O aluno que não entende, o professor vai lá do lado e ele vai explicar de outra forma. Você não chegou por esse caminho, o papel do professor é você vai chegar por esse outro caminho. Essa é a diferença do que a gente vê no digital. A pessoa vai te entregar uma fórmula pronta, e aí, pô, se não der certo essa fórmula que ela entregou, não tem muito o que o cara do digital fazer. Não, mas funcionou para mim. Aí o cara falou, mas não funcionou para mim. Aí ele vai falar que não é a persona, então. É, então você não é a minha persona. Então você não se esforçou o suficiente, que é mais grave ainda, né? Então, existe... A gente tem que desmistificar o que é a educação com E maiúsculo, que é pautada em professores, em pessoas que estão preocupadas em desenvolver pensamento crítico, em desenvolver estudo aprofundado, ou seja, em desenvolver cérebros mesmo, do que meras pessoas repetidoras de comandos. Assim, um checklist não é a educação formal, né? Uma série de ações, acorde cedo, tome banho, depois escove os dentes, depois não sei o que lá. Isso não é educação formal. A educação formal, você consegue navegar, e eu acho muito engraçado pensar nisso, porque, por exemplo, um iPhone, ele já te entrega uma solução muito boa. Só que as pessoas que pensam no iPhone estão sempre melhorando soluções que já existem, né? Um exame de sangue, há 20 anos atrás, podia demorar um mês para ficar pronto, duas semanas para ficar pronto. Hoje fica pronto em... No mesmo dia. No mesmo dia, ou em horas, e aí... Ou seja, as pessoas estão trabalhando em cima de soluções que já existem, para melhorá-las, né? Esse é o trabalho de quem estuda, esse é o trabalho da educação, né? Ou seja, como que o cara chegou nessa solução? Bom, quando a gente vai para um processo de lançamento, quando a gente vai para um processo de desenvolvimento de um infoproduto, você tem que pensar também se tudo que está num checklist, tudo que está num processo, vai se adequar a você, e entender a construção daquele processo, entender o que faz parte um lançamento, para você poder adaptar as coisas que vão fazer sentido para você ou não, e eventualmente procurar outros caminhos ali dentro. Ou seja, é um processo aberto, você pode dar a sua contribuição também. E a gente viu ao longo dos anos aí no digital, o tanto de pessoas que acabaram agregando coisas à fórmula de lançamento, trazendo novas soluções, novos métodos, novas estratégias. Isso é gente que pensa, isso é educação. Agora, né? É complexo, assim, não tem tantas maneiras de você fazer isso de forma remota, de forma assíncrona. Então, assim, sei lá se eu respondi o que você perguntou, mas... Acho que você foi além. Não, mas deu bom, deu bom. Que é exato, assim, uma fórmula, um método, uma estrutura, é o que você falou, ele vai te ajudar a resolver um problema, talvez, inclusive, ele vai te apresentar outros problemas no longo do caminho, e aí, depois de um tempo, você fala, não, peraí, cara, isso aqui já não é mais o suficiente, né? Eu preciso de uma coisa nova. Eu acho que é nessa hora que a gente vê de onde surgem os grandes empreendedores do mercado, porque ele aproveita, entre aspas, a falha do produto dele, e fala, agora eu vou fazer outro. A oportunidade de criar uma esteja. É, a oportunidade de ir além, de revalidar o método, ou então de falar, não, esse método, agora eu sei, para quem funciona, para quem não funciona, para a pessoa que não funciona, tem essa outra coisa aqui, e a pessoa não vai morrer também, porque todo produto morre. Exato. E aí, se todo produto morre, você tem que estar sempre colocando uma coisa nova para funcionar ali. E é engraçado, porque você também é a pessoa que veio do formal ali para o digital, que você era repórter de TV, cara. Exato. Tipo assim, repórter, por característica, tem um perfil investigativo, de caçar a falha das coisas. Então, você acha que isso joga muito a seu favor na hora que você vai desconstruir um método, igual uma fórmula de lançamento da vida, ou te faz até ser mais cético com as crenças que você vê no digital para remodelar as suas? Eu acho que me faz um pouco mais empático, no sentido de entender, olhar para esse mercado de uma forma mais... como um estudioso mesmo, como entender assim que, tá, mas está funcionando ali, mas isso também vem com a maturidade, né, Cleiton? Eu acho que no começo, quando eu cheguei, eu via a galera e eu falava, caramba, e eu ainda tenho um baita expert, né? Com um baita público. E eu falava, caramba, como eles conseguem faturar tanto? Eu ficava desesperado, assim, né? Mas, aí conversando também com o meu pai e com outros, né? com outros professores que também acabam não entrando nesse formato, eu tive que desenvolver um jeito, e aí tem a ver com a minha formação em jornalista, de entender, entrevistá-los também para saber mais da área deles, para entender como que a gente pode caminhar de outras maneiras e tentar achar soluções, assim. E isso foi muito rico para mim, né? Porque eu acabei, nesse processo, eu fui repórter de TV, eu comecei na MTV como estagiário, né? Depois eu fui... Você não foi VJ da MTV? Não, fui estagiário. Eu fazia pontas ali nos programas. Tem inclusive uma gravação no YouTube que eu fui juiz de uma luta no macarrão naquele programa do João Gordo. Meu Deus do céu. Que era um negócio que se passasse em qualquer lugar hoje em dia, seria, tipo, completamente banido. Era o Gordo Freak Show. Ah, lembro. Você lembra disso? Não, era cancelamento na série. Mas, enfim. Estagiário. Aí, depois, eu trabalhei na Band, também nos bastidores, e aí eu fui repórter do Sport TV por sete anos. Peguei Copa do Mundo, Olimpíada, um grande momento para trabalhar com esporte, assim, na Globo. 2015, 2016. eu percebi, eu meio que me desinteressei pelo trabalho, pelo meio televisão. Eu entendi que meus amigos não mais assistiam, né, o que eu fazia, né, só quando eu estava numa transmissão de jogo ao vivo, mas o que eu gostava era de reportagem, era de ir, montar, voltar, editar e preparar para o jornal. Meus amigos já não assistiam isso, eu só tinha o feedback das pessoas quando eu pegava o link da reportagem lá do G1 e botava no meu Facebook na época, 2015, 2016. Assim como os maias. Pois é. Ou e nos comentários do G1, que são sempre uma grande surpresa. É, então, mas o que eu, as pessoas do meu, da minha relação, do meu ciclo, só vinham quando eu postava no Face, assim, ah, Pedro, ficou legal, essa daí, bacana. Falei, isso mexeu comigo. Aí eu fui fazer uma pós em marketing digital, que é muito difícil na carreira do jornalista, do repórter, você conseguir negociar com a chefia um horário para estudar, assim, mas eu consegui. Mas isso acabou me deixando ainda menos interessado no dia a dia da TV. Aí em 2017, eu fui demitido, né? Eu saí num corte lá da Globo, desses que saem no wall, tal, tem notinha, né? E, cara, pra mim foi muito surpreendente, porque todo mundo me ligou, e como você tá? Você tá bem? Sinto muito. E eu fiquei assim, falei, caramba. Por incrível que pareça, no dia da minha demissão, eu não senti tristeza, desespero, eu senti alívio, cara. Você tava precisando de um empurrãozinho, talvez, né? Pra tomar essa decisão. Eu tava precisando de um empurrãozinho. E é muito difícil você pedir demissão num lugar muito legal, que todo mundo gostaria de trabalhar, numa posição que muitas pessoas gostariam de ter. Isso é muito Diabo Veste Prada, né? Total, exatamente. E, no final das contas... É pra isso que a gente trouxe a Dani pro podcast, pra enriquecer o repertório de referências. É ótimo. Ótimo. Mas o Abrão jamais falaria isso. Jamais falaria do Diabo Veste Prada, sabe? É, não falaria. Ele fica com vergonha. É aquela profissão que é muito legal pra carreira dela, que ela sofria os piores abusos, sofria... Não dormia, ficava em posição. Mas é lindo do currículo, é o que todo mundo queria. Mas é o currículo, é o que todo mundo queria, exatamente. Cara, a Globo... Era o meu sonho ser repórter da Globo. Só que uma vez que você atinge o seu sonho... E qual que é o próximo... O que acontece, né? O que acontece? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? A carreira do repórter é cruel, né? É você chega como repórter e aí você vai continuando sendo repórter. Aí vem Copa do Mundo, aí você fica esperando pra ser escalado, aí você é escalado ou não é escalado, aí vem Olimpíada, você fica esperando pra ser escalado, e você fica sempre na mão subjetiva de chefes e de pessoas do comando, assim, e tudo bem, né? É uma carreira muito bacana. Eu tive excelentes experiências com repórter, mas depois disso eu ficava pensando e o dia seguinte? E além? E no esporte, você trabalha de fim de semana, trabalha de periado, trabalha de... Era... Já tava... Eu já tinha me desinteressado daquilo. Aí fui demitido. Eu senti alívio, né? Como eu já tava estudando marketing digital, eu tava de olho em rede social, eu falei, caramba, tinha o meu pai, né? Já tinha conteúdo do meu pai, palestras que as pessoas pegavam, botavam no YouTube, entrevistas dele, perfis fakes com mais de 100 mil seguidores, assim, tinha um fake do Cortella no Instagram com mais de 100 mil seguidores, assim, né? Que postava frases dele e às vezes não dele, mas como se fosse... É, normal. É o resto do espectro. É, total. A questão autoral era importante. Então eu falei, caramba, e se eu começasse a fazer isso, né? Uma agência de social... Se eu pegasse o conteúdo do meu pai e botasse nas redes sociais de forma autoral, não sei o que lá, fui conversar com ele. A gente já tinha tido algumas conversas sobre o digital ao longo do tempo e ele, cara, era totalmente... Não, isso aí é coisa de fã, isso aí não sei o que. Só que também ele não tinha noção do tamanho do negócio e acho que pouca gente tinha, na verdade, que isso poderia ser, né? De como isso também mudaria, acabaria mudando a vida dele. Eu cheguei, fiz um projetinho, tudo certinho, assim, e quando você vai fazer um pedido pro seu pai logo depois de ser demitido, o coração dele dá uma... Fica a dica aí. Fale. Eu quero fazer esse negócio, eu vou fazer isso aí, depois eu vou atrás de outros clientes, eu acho que também tem, a gente pode, pô, eu posso chegar depois no Carnal, depois no Clóvis, depois na Monja, depois no Pondé, depois não sei o que lá e todos esses professores, assim, que a gente aí, pô, vai ser muito legal porque a gente vai mudar o mundo digital, todo mundo, com aquela empolgação, assim. Aí corta pra cena. Mas ele entrou na onda ou ele ficou meio, não, reticente ainda? Não, reticente total. É, tá, você pode fazer isso, só que eu não quero ter mais um pingo do trabalho. E o que aconteceu? E você vê que o trabalho, ele é real validado quando ele dá certo além do seu pai, quando dá certo além do Cortella, quando a empresa se sustenta em outros braços além disso também, né, porque aí você também corta qualquer coisa que alguém vem e fala, ah, mas também, né? Ah, é porque seu pai mas as possibilidades que se abriram foram muito legais, assim, porque daí eu comecei a estudar mais filosofia, eu comecei a entrar mais em contato, não só com a obra deles, mas de outros e eu me senti, ainda quando a gente fazia social media, a gente não faz mais já há três anos, a gente tá 100% no mercado de infoprodutos. No meio do caminho, eu tinha uma discussão assim com os clientes, assim, cara, você tem que postar mais vida pessoal. e na minha rede social não tinha. Não tinha nada. Não tinha nem o trabalho profissional, nem o pessoal. É, casa de ferreiro, espeto de... Pois é, mas isso, pô, obviamente me incomodava. Então, no final de 2020, aí pandemia, na pandemia a empresa deu um crescimento legal, principalmente na parte de infoprodutos, mas também de clientes nos procurando para fazer rede social. Aí eu comecei a ir para a internet no meu perfil mesmo. E cresceu pra cacete esse perfil. Então, mas falando dessa forma aqui, compartilhando a experiência que eu tive, buscando outra... Fiz um podcast lá atrás, que chamava Tripé Podcast, que eu sempre unia duas pessoas para entrevistar, para conversar, para elas contarem as histórias deles no digital. Estamos aqui no Tripé Podcast. É, vocês estão no Tripé Podcast? né? Porque é sempre dois. Sim. Depois, aí vários outros projetos, aí os cursos, aí conheci Regiane no Evento da Hot My Line em 2019. Fiquei esperando ali um momento, entendendo como que eu encaixo meu pai num lançamento. Ele tem que ser, então, a pessoa que vai inspirar a galera, mas o passo a passo, o dia a dia, né? Ou trazer isso, trazer a mensagem dele para o factual, ou seja, para o prático, tem que ser eu e a Regiane. Regiane já tinha um curso, né? Que ensinava a construir o método das pessoas. Então, a gente tem ali um tribé no ensinante, sim, mas é o professor clássico, né? A pessoa do mundo, do mundo normal, né? Do mundo real. A Regiane que é muito forte na construção de método de curso online, que é diferente de método de ensino normal. E eu que falo de autoridade digital, que foi a palavra que eu acabei me apropriando muito no meu conteúdo no ano passado. Como que você transfere a sua autoridade real dos seus alunos, da sua carreira, da sua profissão, para o mundo digital, para as redes sociais. E aí a gente tem esses três tripés que são a base de sustentação dos ensinantes digitais, que é o que a gente tem agora. Entenderam? Cara, e além disso, você ainda tem sua mentoria também, né? Minha mentoria é o próximo passo, né? O saber ampliado. Na verdade, eles não estão ligados, né? Porque eu entendo que a autoridade digital, estar no digital, todo mundo precisa, cara. Você não tem que estar no digital para fazer infoprodutos. Você tem que estar no digital, é clichê falar isso, para existir, né? Porque existir vai além da sua pretensão comercial, né? A gente não existe para comprar coisas ou para ter empregos ou para fazer negócios. A existência, aí é um papo filosófico, né? Mas a existência dentro do mundo que a gente tem hoje de fazer conexão, de fazer negócio, de ser percebido, ele passa pelas redes sociais. Então, assim, um médico que não quer infoprodutos, que não quer pacientes no seu consultório, mas ele tendo uma rede social bem estabelecida, ele vai ser mais respeitado por outros médicos, né? Um engenheiro que não tem nada dentro do mundo digital, mas que está lá no mercado de trabalho conseguindo melhores empresas, ele tem que ter uma rede social que mostre o que ele sabe. Eu gosto de seguir gente que ensina. Gosto de seguir quem está na rede social compartilhando conteúdo educativo, conteúdo que eleva as pessoas. eu acho que é só assim que a gente salva, na verdade, as redes sociais. Total. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é psicóloga, ela resistiu muito para criar um perfil voltado para a psicologia, mas vendo as práticas de mercado, tantas outras psicólogas fazendo também, conseguindo ter mais pacientes, né? E as pessoas, eu vejo que elas também usam muito as redes sociais para pesquisar sobre. Será que eu vou no psicólogo A ou B? Deixa eu ver como é que eles se postam, o que eles defendem, qual que é a postura? Então, ela acabou fazendo essa mudança, criou um perfil e foi meio que se obrigando, igual o seu pai ali resistente no início também, se familiarizando para fazer esse perfil. E hoje a gente vê que é isso, né? Se a pessoa não tem a chance dela conseguir mais pacientes, mais alunos, mais o que seja, é muito menor porque os concorrentes vão ter, né? Vão estar se expondo, vão expor o resultado do trabalho deles também, né? A rede social é uma ferramenta maravilhosa para você mudar a percepção que as pessoas têm de você. E o conteúdo não é para as pessoas que já te conhecem, né? Isso é muito importante. É muito melhor você ser reconhecido, ou seja, a pessoa te conhecer por meio da sua rede social se você tem um conteúdo porque ela vai te valorizar por aquilo que você sabe. A pessoa que já te conhece do mundo real, ela vai falar, e aí, Cleiton, jogou comigo, colava na escola. Exatamente. Imagina, né? Caiu de bike aí outro dia que quase que, né? Pelo amor de Deus. Não, né? Mas, cara... O cara não vai valorizar você quando você vai lá para a rede social. Uma das coisas que dá mais polêmica sempre que eu posto é quando você vem para construir sua autoridade e tal, para ensinar nas redes sociais, você tem que esquecer seus amigos. Não é para eles esse primeiro conteúdo, assim. Não é mesmo, assim. O cara vai te dar uma curtida de pena ali, de misericórdia quando ele for muito amigo, mas a maioria não vai e você não tem que ficar bravo com eles. Assim, porque... Somos assim, né? A forma que a gente interage nessas ferramentas é assim. A pessoa que vai te valorizar é aquela que chegar no seu perfil por aquele conteúdo que você está agregando, que você está ensinando e ela vai ficar simplesmente pelo seu conteúdo. Não por quem você é no mundo real ou por a sua história que já passou, né? Essas pessoas que conhecem a história que você já passou. Por exemplo, muita dificuldade eu tenho com os meus amigos do tempo de TV, né? Do tempo de escola, faculdade, entender esse meu novo momento, né? E o Pedro virou coach. Alô, vem o Pedro. Na forma depreciativa da palavra que eu não concordo, tá? Tenho alunos coaches, acho que existem bons coaches e maus coaches, assim. Mas a primeira coisa é que o Pedro virou coach, vendedor de curso, né? Enganando gente aí na internet. E assim... Essa é uma imagem que ainda existe sobre esse mercado. Só que você vai conseguir impactar muito mais gente que não vê isso do que vê isso, né? Mas você foi falando disso, velho, eu hoje, quase todo profissional que eu contrato é porque eu vi algo na rede social. Exato. Se não tem perfil no doutorário, eu não vou ser médico. Exatamente. Até a minha nutricionista foi isso, que tipo, eu descobri ela através de uma prova de ciclismo. Aí, tipo assim, fui vendo os atletas que foram bem colocados, sei lá, essa pessoa é nutricionista e é ciclista. E aí você entra no perfil dela, tá lá falando, pô, como que você faz para não quebrar num treino? Como que você faz para isso e aquilo? Tipo, pô, os mitos, as verdades. E aí me faz pensar numa outra coisa também, né? Que o digital, ainda que a pessoa não queira, por exemplo, atrair pacientes ou clientes, é uma chance da pessoa que faz um bom trabalho mostrar o que é um bom trabalho e eliminar o mal profissional, né, cara? Diminuir o alcance do pseudo profissional. Exato. É uma questão de ocupar espaço, eu defendo. A gente tem que ocupar, os bons profissionais têm que ocupar o espaço no digital porque existem pessoas que se dedicaram e eu sempre falo, os dois não trabalham, né? O profissional que ficou a carreira dele inteira dentro da sala de aula, dentro do consultório, dentro das empresas, fazendo um excelente trabalho e não se preocupou com a sua imagem pessoal dentro das redes sociais, ele tem um mérito, né? Isso dá trabalho. Agora, a pessoa que veio para o digital e investiu em trabalhar as redes, investiu em chegar às mais pessoas, ela também tem um mérito, né? Mesmo que ela não tenha a mesma formação acadêmica ou a mesma história, mas ela tem um mérito de ter investido nessa parte. O que o pessoal da formação acadêmica e do trabalho formal tem que entender é que essa pessoa que está ocupando esse espaço, ela também tem um mérito, mas você com a sua formação e com o trabalho que você vai ter para ocupar esse espaço, você também pode ocupar esse espaço e ter esse mérito ainda maior. Só que dá trabalho dos dois lados. Então, assim, todo papo com cliente é alinhamento de expectativa, entendeu? Cara, primeiro, ninguém que é muito ruim se mantém. Ou seja, ninguém que é muito ruim se mantém. Algum mérito essa pessoa tem, né? De estar lá. Ou seja, você vê lá, todo dia é possível a gente descobrir alguém com milhões de seguidores que você nunca ouviu falar na vida. Todo dia. Todo novo Big Brother a gente descobre isso. Exatamente. Big Brother até tem uma explicação. participou do Big Brother. Agora, assim, abrindo a rede social, você vê lá e as pessoas estão com os seus cursos, com as suas mentorias, com os seus processos e assim, você fala, caralho, quem é essa pessoa que eu nunca ouvi falar? O que ele está falando aqui? Aí você vai ver a pessoa tem um mérito, tem um caminho, tem pessoas transformadas. E uma das coisas de perder o preconceito que eu tive ao longo desses anos no mercado é entender, cara, eu que sou o cara acadêmico que ando com os feras lá do ensino e tal, eu vou dizer que essa pessoa que está na página desse coach, dizendo que ele transformou a vida dele e que ela conseguiu prosperidade, fazer a coisa, está errada? Eu, playboy de Genópolis, aqui, vou dizer que essa pessoa lá do... só porque ela segue essa pessoa que não segue um método que eu entendo que é formal, que eu entendo que está certo. Então, assim, a gente tem que baixar um preconceito porque se tem uma, duas, três, dez, vinte pessoas dizendo que aquilo dá resultado, a gente tem que ouvir e tem que entender que ali tem um mérito. Não sei se, tipo, as dez, cinco, vinte pessoas representam uma maioria dentro do público, representam realmente se são depoimentos verdadeiros, não sei, mas eu já vi muito depoimento verdadeiro, eu já vi muita gente transformada, não sou eu que vou dizer porque o que funciona para mim não funciona para você. Essa é a maravilha do digital, né? Você não precisa escolher entre seguir, sei lá, o Pablo Marçal lá que está na moda agora, todo mundo falando e o Cortella. Você pode seguir o Cortella e o Pablo Marçal. Você pode ouvir o que o Pablo Marçal fala e você pode ouvir o que o Cortella fala, que não são coisas que competem. Eu acho estranho um pouco se for a própria palavra. Mas deixa eu dar outra coisa. Você pode seguir o Carnal e o Cortella. O Carnal não compete com o Cortella. Conhecimento é um saco sem fundo, né? A gente pode ter todas essas referências e aí o que eu batalho é para a gente desenvolver o nosso pensamento crítico. Eu vou pegar umas coisinhas do Carnal, umas coisinhas do Cortella, umas coisinhas que seja do Pablo, que seja de outras pessoas que estão aí no digital, umas coisinhas do Érico, umas coisinhas do Sobral, umas coisinhas do Ladeira, umas coisinhas... E aí eu vou entender qual que é o meu caminho. Só que a gente está formando uma geração e umas pessoas que não estão tão preparadas para entender porque a gente fala muito no nosso mercado de senso de comunidade, né? Você tem que ser o líder da sua comunidade e uma das formas que o marketing ensina é de levantar bandeiras e é nós contra eles, né? Ou seja, é uma competição... Se você faz parte da comunidade, ah, você não pode fazer parte da comunidade. Eu sou desse time aqui. E a rede social alimenta muito isso. Porque a rede social são ferramentas polarizadoras, né? Então, todo mundo tem um time, todo mundo está brigando. Agora, o que eu defendo é assim, você não precisa, cara, participar de só uma comunidade. É muito mais valioso você ter sua própria cabeça e entender que é mais legal a gente navegar por vários caminhos. Por exemplo, no nosso almoço a gente estava falando de bolhas. Eu tenho o privilégio de ter tido essa carreira, então eu navego em diferentes bolhas. 90% do que eu estou falando desse podcast não vai fazer o menor sentido para vários amigos meus. Próximos. Que é outro mundo, é outra coisa. Só que eu vou lá e almoço com eles, assim. E sei de outro momento. Daí eu vou saber que o Corinthians está mal, que sei lá o quê, que a empresa sim, ou que o cara que está lá no emprego CLT está com momentos. E a gente precisa, a vida, o digital e as redes sociais nos colocam muito dentro de caixinhas. E a gente tem que aprender a romper. Você tem que quebrar, rasgar essas caixinhas, né? Você deu um discurso muito bom que sabe o que acontece? Você foi dando os exemplos. Tipo, cara, às vezes a pessoa está com medo de entrar no digital porque, putz, vai ficar feio para o colega de trabalho. outro dia até vi uma caixinha de pergunta, acho que foi do Ladeira, não sei, que o cara falou, não, eu sou médico, tenho muita autoridade, tenho medo de entrar no digital para passar vergonha. Pelo amor de Deus, cara. Fica meu convite agora. Você que, com certeza, tem amigos que são profissionais, que trabalham ou com nicho da saúde, beleza, qualquer setor, tem algum amigo, amiga profissional seu que está com medo de falar do que ela faz na rede social. Manda esse podcast para ela. Manda agora ou então marca ela se você está ouvindo um trecho no Instagram. Manda, manda no Spotify, manda no canal aqui porque isso vai fazer essa pessoa chegar mais longe. Sim. Vai fazer ela chegar muito mais longe. Tipo, e o que você falou, a pessoa pode beber de fontes muito diferentes se continuar sendo uma ótima profissional, né? A educação, ela tem que ser libertadora. A gente tem que se educar para ficar livre, não para seguir pessoas, não para ficar num efeito manada atrás dos outros. Assim, a educação, ela tem que ser plural. Eu tenho que... Cara, o que mais incomoda no digital é que a gente tem toda a informação do mundo, né? E desse novo meio. E as pessoas estão perdendo a capacidade de navegar. Eu fico... Eu sou um entusiasta, eu adoro a rede social, eu adoro o mundo digital porque isso me traz as diferentes realidades, as diferentes fontes, assim. Quando eu era repórter, eu adorava fazer uma reportagem porque uma reportagem que um dia eu estava entrevistando um jogador muito rico na cobertura dele lá no Jardins e no outro dia eu estava entrevistando um atleta no começo de carreira lá no Cafundó da Zona Leste e você tinha que... São diferentes momentos, assim. São diferentes públicos, são diferentes linguagens, assim. O digital está tudo isso. A gente tem que formar pessoas que são capazes de passar por tudo isso para trilharem o caminho delas. E é possível trilhar o seu caminho dentro do digital, assim. Você não precisa seguir todos os comandos de uma única pessoa. Você pode pegar comandos de cada um e ir fazendo o seu, assim. E ousar fazer coisas novas, né? O ousar fazer coisas novas. Ah, igual, por exemplo, teve aquela... 2022 ali que a gente foi para a mesma viagem com o grupo de negócio da Bárbara Bruna. Exato. E a Bárbara, ela montou um grupo que tinha gente da Colômbia, gente do México, gente da Espanha, gente do Brasil e bota esse povo todo para trocar ideia e ver no que dá. Ninguém nunca tinha feito isso, velho. Sim, exatamente. A Bárbara e o Alejandro. É. No Olimpos, que eles juntam. Muito legal. Que foi o dia que a gente pegou o táxi que você está mais doido do mundo. Nossa, verdade. Vocês contam, né, gente? O que o taxista que fez? A gente... Medellín? Foi em Medellín. A gente foi visitar um lugar mó bonito de Medellín lá, que é no alto de um morro, assim. E é um lugar que não chega Uber. Então, conseguimos um táxi para voltar para o hotel. A Bárbara andando com uns bolos de dinheiro, né? Porque o câmbio é diferente. Cara, eles estavam com o câmbio... É, estava a Bárbara e o Aloysio, eu e o Pedro Almoçamos e tal, beleza. Vamos voltar para o hotel. Pegamos um táxi e parecia GTA. Cortando para o lado e para o outro. O táxi caiu dos pedaços também. Tudo despedaçado. Um bolso, acho que era. Do nada, o carro para no farol. O trânsito em Medellín é... É o caótico, né? O táxi saiu do táxi e foi correndo para o carro de trás. E a gente olhou assim, tipo, o que está acontecendo? Aí a gente chega no carro de trás, a gente achou que ele ia sair na mão com o cara e ele ficou conversando. Não, e o pior, eu fiquei no banco da frente e o cara tinha uma faca no banco da frente. O que é isso? Eu falei, eu acho que ele esqueceu isso aqui. Muito obrigada. Dê lá, boa faca. Olha onde o digital pode te levar. Os três atrás começaram a ter um ataque de riso, assim, gente, o que eu faço com isso aqui? E não era uma faca pontuda, era uma faca de passar manteiga, assim, então, daí eu falo um pouco. Sei lá. Mas, cara, mas, assim, isso a gente ainda passou mais dois dias falando de anúncio, falando de trávio. Nossa, cara, olha onde o digital pode te levar, bicho. É muito legal. Esse grupo é bacana porque essas experiências, assim, eu fico muito impressionado nesses grupos, mastermind, ou mesmo de mentoria, o digital, a troca é muito muito incrível, assim, as pessoas abrem seus negócios, te ajudam com os problemas e com coisas que vão ser efetivamente práticas para o seu negócio que tem semelhanças, todo mundo tem um negócio parecido, então, assim, é muito rico. Quem tiver oportunidade, quem tiver nesse momento de participar de grupos, eu acho isso muito, muito rico porque não tem igual. Não é assim no mercado de de soja, não é assim no mercado de, sabe? Que, na verdade, as pessoas tentam esconder o conhecimento para não, porque o competidor não ultrapasse, né? É, não tem uma mesa que senta lá o dono da Magalu, da Amazon, do Ponto Frio, e eles vão, ó, meu negócio não está funcionando assim, talvez você tenta fazer isso aí no seu. E abrir números e abrir as redes. Eles vão sentar junto com o cara da loja de capinha de celular, então, você está no Mastermind e tem o cara que vende um milhão e que vende dez. Tudo na mesma mesa. E você falou de uma outra coisa aí, desses rompimentos de barreira, tem uma coisa que vocês fazem que é bastante bacana ali, que são as turnês. Sim. Porque por mais que a gente esteja falando bastante de digital aqui, meu, vai o quê? Mil e quinhentas pessoas? É, no mínimo mil e quinhentas. o que você vê de desafio em fazer eventos presenciais? Cara, na escala que a gente faz, o desafio é local, logística, né, como o digital permitiu que a gente consiga votar, né, a gente roda, claro, o headline é sempre o meu pai, é a turnê dele, eu faço uma palestra de abertura, bônus, há um ano e pouco, assim, também, para um público que é muito fora do digital, então eu dou só uma pincelada, né, olha só o que é possível, o professor Cortella, onde ele chegou, como ele chegou, é importante você olhar para isso, assim, o tom da minha palestra nessa turnê é isso, mas a dificuldade, é, local, logística, mas vender ingresso já não é mais tão difícil. Olha só, o áfego, o digital, né, com um bom, um bom especialista, um bom show, você consegue fazer, né, e a gente vê que isso se tornou uma realidade também para os grandes artistas, né, não é à toa que, ah, abre um show do Paul McCartney, depois abre mais um, depois abre mais um, depois abre mais um, pô, o que está acontecendo, como que eles conseguem, né, porque é possível, as pessoas têm interesse, então assim, e vários é assim, né, dificilmente o cara abre uma data sem ter outras possibilidades de abrir esse show. tem artista que já faz, marca uma data com um intervalinho entre uma cidade e outra, porque sabe que pode ocupar, a code place, o Beato está tocando aqui até hoje, é a preferida da Brama, isso tem um, tem toda uma logística, essa é a maior dificuldade, agora, para mim, o desafio é, em transformar a turnê que a gente tem, que é uma palestra, o simples, que é geralmente um dia de semana, em um evento maior de marketing digital, porque o que acontece muito no nosso mercado são as imersões, fim de semana, em que a pessoa eventualmente até faz um pitch para o que é a mentoria, para o que é o mastermind. Esse é um modelo bacana, mas eu acho que ele está rolando demais, está todo mundo fazendo e isso pode dar uma saturada em algum momento. Mas, é importante que dentro da sua esteira de produtos, dentro do seu negócio, você pense em um evento presencial. A gente já acabou a pandemia. As pessoas estão com um anseio de voltar a se encontrar. É impressionante. há dois anos eu estava no SXSW, que é onde eu conheci o JP, o Matheus e o Abramo também, em 2018 ou 2019, que eu conheci, 19, acho, que é um evento que acontece em Austin todo ano e logo na saída da pandemia, eles já tinham, eu vi uma palestra do Salesforce que eles já tinham matado. O nome da palestra do painel era assim, o fim, a morte do evento híbrido, porque naquela época ainda a gente estava muito na saída da pandemia e tinha o evento híbrido que era a palestra com a transmissão e ainda uma plateiazinha e o resultado é que fica ruim para os dois. Não funcionou, não dá. Então assim, é a churrascaria que serve pizza. Vocês não têm mais que pensar em eventos híbridos. Vocês têm que ter um momento online e depois na sua esteira um momento só presencial e aí depois um momento assíncrono que é com conteúdo que vai ser reforçado por encontros online. Ou seja, é tudo uma régua de relacionamento. O CRM é o mais importante. Só que as memórias que você tem que são mais fortes são do presencial. A gente lembra até hoje de quando a gente pegou um táxi em Medellín. A gente pode ter já se conversado no Zoom, participado de coisas online, feito o mesmo curso online, só que a gente lembra do táxi que a gente pegou em Medellín. Essas memórias, quando a gente está trabalhando comunidade, quando a gente está trabalhando um senso de pertencimento desses nossos alunos, é o que fica. Quando eu estou nesse grupo da Bárbara e ele é um grupo de viagens, você me desculpe Bárbara, me desculpe Alejandro, eu não lembro de uma palestra. Eu lembro de quando a gente estava lá e era final, estava em Madri e era uma final da Champions e o Real Madrid ganhou e eu saí com o pessoal lá para curtir com o pessoal da Champions. Tinha palestras maravilhosas, tinha bastante conteúdo, mas assim, quando você está construindo uma coisa que se assemelha a uma sala de aula, a uma comunidade, a um grupo de amigos, essas memórias... O que vocês mais lembram do Fire de todo ano? Ah, o encerramento. Ah... Chama todos os tropas no palco. Ah, tá. Né? É. E é incrível. É conteúdo? Não. Sim. É o momento de... É o momento de... De trazer todo mundo, de mostrar a comunidade, sei lá, que está por trás da criação do evento. O que fica lá do evento do Eric? Ah, eu sei o evento das placas. É. O networking também, muitas vezes. Mas o... Isso é um ponto bem legal. Tem uma entrevista com o Jordan Peterson, eu acho, que o entrevistador pergunta para ele, porque ele é acadêmico também, né? Aí o cara fala, mas você acha que o... O curso online, o aprendizado online, ele vai matar o aprendizado presencial, o curso presencial? Ele fala, não, porque é o seguinte, o que você tem online é conteúdo, mas o que você tem presencialmente é ambiente. Exato. E fala, é no ambiente onde você percebe que você absorveu aquele conteúdo e que pode passar adiante. E o ambiente tem a ver com o outro, necessariamente. Uh-huh. Né? Eu estou muito assustado com as imagens agora do... do Apple Vision Pro, que a gente vê. Eu estou ficando com um pouco de receio também. Você sabe, eu vou de novo para o SCX. Uh-huh. E eu... Eu gosto de tecnologia. Eu... Eu normalmente compraria esse negócio assim para... Pela curiosidade. Uh-huh. Mas eu acho que tem individualizado tanto as experiências. Eu não vou comprar porque eu tenho uma filha de 4 anos. E eu não quero ainda que ela me veja... Porque eu sei que esse vai ser o mundo dela. Porque esse óculos vai ter o tamanho do óculos do Clayton. Já, já. E aí vai... E eu sei que... Só que eu não quero estar com ela aqui do lado brincando e eu com o negócio na tela. Mesmo que eu esteja vendo ela, mesmo que ela... Sua atenção está dividida. E assim, a gente faz um baita esforço para não deixar ela em tela, né? E quando eu estou do lado dela, eu faço questão de não ficar olhando para a minha tela. E eventualmente eu já olho porque tenho que olhar, trabalho, não sei o que lá. Cara, eu não quero estar do lado dela dizendo que eu tenho... e ela está vendo que eu tenho uma experiência e ela olhando, ela pensa, olha que legal, papai, eu quero fazer isso. Deixa eu ver. Como que eu não vou deixar ela ver? Então assim, eu não vou comprar. Não quero nesse momento ainda, sabe? Tipo, mas acho incrível. Incrível o que a tecnologia pode fazer, mas pelo menos para mim acho que está individualizando muito as coisas. Pelo menos esses vídeos iniciais, né? De pessoa, sei lá, no metrô, já com... Eu vi um vídeo desse do cara no metrô em Nova York, um óculos de 3.500 dólares no metrô em Nova York, eu achei ele rosa muito, né? Corajoso. Em São Paulo ia ser mais. Não, em qualquer lugar, gente. E o cara lá, um monte de gente em volta, às vezes tem... Está com amigos, conversando, é a pessoa isolada do mundo dela, não sei. Mas eu acho que as pessoas têm que comprar porque dá um ótimo material para quem faz meme poder filmar elas e transformar elas. Com certeza, o meu TikTok já está recheado de coisas. O cara andando na rua, daí... Não, e no banco do parque, assim. É. Hoje é muito estranho, mas acho que... Vai ser comum, né? A gente também extraiava quando a gente via todo mundo andando com o celular, assim, no começo. E hoje em dia, a gente lá para o Alisson. Eu demorei uns 3, 4 anos para comprar meu primeiro celular touch. Cara, não vou. Não vou. Aí chegou uma hora. É. Como aí, né? Pois é, touch. Pois é, então, 3, 4 anos dentro dessa tecnologia, eu acho que vai fazer muita diferença também. E esse é o mundo que a gente vai viver. Eu acho que não... Eu sou muito cético no sentido, assim, a gente não vai voltar. A gente vai jogar esses devices fora e voltar a ler livro de papel só e... Isso não vai acontecer. É, talvez daqui 10 anos o podcast seja cada um com seu óculos. Cada um só casa, né? Conversando no meu. A gente entra em uma mesa virtual. O podcast que eu tinha é o Tripé, como ele era sempre com convidados com agenda complicada para achar... Era um desafio achar a agenda que casasse os outros. convidados. E ainda era pandemia, a gente fazia no StreamYard. Ah, sim. Sempre. Mas, essa coisa da minha filha, eu quero manter ainda o possível que ela não me veja usando. Porque a gente educa por exemplo, né? Sim. A gente... Você tem que ser um exemplo. Você não quer que a sua filha use tela, você tem que diminuir também o seu uso de tela. Não tem jeito. Conta um pouco mais para a gente do desafio de você criar uma criança num mundo muito digital. E que a sua profissão é digital. A Isa, que a sua esposa e sócia também está no digital. Então, assim... Porque deve ser difícil, né, cara? A gente fazer uma criança crescer sem ficar viciada nas coisas que a gente usa todo santo dia. e a gente vive num mundo em que a gente é bombardeado de informação de pessoas que estão dizendo como você deve criar a sua filha. Exatamente. O que você tem que fazer, o que não deve fazer. Um episódio muito legal, aí modéstia a parte do Grande Fura do Mundo, que é o podcast que eu tenho com o meu pai, é justamente sobre esse tema, sobre educação, sobre filhos. Tem dois episódios diferentes, um sobre educação e um sobre filhos. porque eu tenho uma opinião diferente do meu pai. Meu pai é um cara de 70 anos. A criação que ele me deu é totalmente diferente da criação que eu dou para a minha filha, né? Hoje a gente faz aquela criação amorosa, né? E meu pai ainda é de outro mundo, é de outra cabeça, assim. Não, porque hoje os filhos ficam no fim de semana, hoje os pais ficam escravos dos filhos do fim de semana. Eu nunca me preocupei com o que você ia fazer no fim de semana ou com o que você você ia comer quando eu criança. Não, eu e minha esposa a gente acaba no fim de semana priorizando programas que são legais para a minha filha também. É outro mundo. É outro jeito de ser. Outra forma de criar os filhos. E aí a dúvida é, você acha que você fez um grande trabalho? Daí ele fala, é claro, olha você aí. Deu certo, não deu? Não é? Acho que não tem um certo ou errado, né? Tem metodologias diferentes que funcionam um caso ou outro. Metodologias diferentes, assim, né? A forma de lidar com uma birra, né? Nos anos 90, nos anos 80, era de um jeito, hoje é de outro, assim, né? A gente tenta lidar com uma birra ainda da maneira mais moderna, mais compreensível possível. É muito difícil. A questão da tela é muito difícil. E assim, é muito hipócrita você dizer, ah não, minha filha não vai ter tela até os 12 anos de idade. Tá bom, mas quantas sambas você tem ou quantas pessoas você tem disponível pra mantê-la entretida o tempo todo dentro dessa educação legal, bacana, que a gente quer dar, assim. Então, assim, celular, a minha filha não pega, né? A gente não deixa isso. Às vezes ela olha comigo, daí ela quer mandar um áudio pra avó, quer fazer um videozinho, né? Exatamente ali naquele momento de manhã, assim. Agora, a TV, no fim de semana, eu deixo ela assistir um filme, priorizo conteúdos sempre mais longos. É, conteúdo curto, eu acho, cara, ferrou já o meu cérebro, já ferrou o cérebro de vocês, eu não quero que ferre o dela tão cedo, assim. Então, assim, não deixa seu filho ver vídeo curto, cara, porque isso, a gente perde a capacidade de atenção, a gente perde a capacidade de leitura, então, assim, pra ela, isso já tá provado que pra criança é muito problemático. Mas, assim, eu quero mostrar pra ela que tecnologia é legal, que vai auxiliá-la, e eu quero que ela, pô, eu adoro que ela assista um filme longo da Disney, adoro que ela assista filmes longos que eu gostava, assim, e que consiga prestar atenção e ficar, né, na tela durante bastante tempo. Isso é um processo, né, ela tem, de fim de semana a gente assiste sempre um filminho juntos, assim, que é o momento de nós dois estarmos assistindo uma tela. Não sei se isso é certo, ela tem quatro anos, mas, assim, eu acho que é um momento que pra mim é legal e pra ela, eu quero que ela lembre com carinho também. A gente fica lá e ela fica. Agora, é muito difícil. Meu cérebro foi completamente influenciado pelo TikTok, eu sou fã número um do TikTok, mas eu já percebi que se eu tô vendo um filme em casa, por exemplo, dificilmente eu não vou pegar no celular. Então, eu vou no cinema com muita frequência porque no cinema eu tô obrigada a ser focada na tela. As pessoas perderam a capacidade de ver filme, mas, assim... É, de fazer uma coisa só ao mesmo tempo, na verdade. Você fala, assiste o Scorsese, tá doido. Três horas e meia. Eu amei. É, a galera não quer, cara. E foi engraçado, outro dia eu tava numa mesa de conversa em um grupo de mastermind também e aí alguém falou que a filha ou o filho de um amigo passou pelo primeiro dia de aula na escola e aí chegou em casa e o pai e a mãe perguntaram, falaram, e aí, como é que foi? A professora é muito chata, dá vontade de fazer assim. Passar o vídeo da professora. E aí, tipo, a gente começou a rir, só que a gente falou, cara, será que a gente já não tá começando? Tipo assim, na hora que você tá falando com alguém e a gente pega e... Então, a gente já tá fazendo assim, velho. Quando as crianças tiverem um... Ou assim era arrastar pra cima pra quem tá no áudio. Uma criou e ela puder fazer isso, porque daí vai entrar uma tela e outra coisa só pra ela. Ah, eu não quero mais ver essa aula, quero ir pro espaço, igual dá pra fazer no Apple Video Ah, não quero mais ficar nessa aula, vou pra uma praia assistir um... Aí arrasta pra cima, voltou arrasta pra cima. Mas aí, e aí você tá lidando com a sua filha que tá crescendo num mundo que é completamente digital e você lida com seu pai que é de uma outra geração que foi inserida no digital depois de muito mais velho e tal. Como é que é lidar com esse paradoxo, cada um de um jeito e como que é ter um negócio que tem a sua família no meio também, né? O que tem de benefícios e às vezes desafios, né? Desafios vários, né? Eu não tenho uma relação mais de falar negócio com meu pai. Zero. A gente cortou isso porque foi traumático em vários momentos, assim. Então, a nossa relação voltou a ser pai e filho e o podcast quando a gente conversa é aquele momento ali também. Acabou ali, tchau. O podcast chama Grande Fúria do Mundo mas pra mim podia chamar a sessão de terapia porque eu nunca sentei e falei com meu pai sobre temas assim, né? Pô, tem um episódio sobre drogas, sobre várias outras coisas que são assuntos que eu recomendo todo mundo. Se você puder, se seu pai ainda for vivo, né? Recomenda o assunto, né? Não as drogas. É. Mas se você tiver esse momento, cara, abre várias várias questões ali. Acho que é... Eu tenho muito orgulho de ter proposto esse podcast. A gente teve lá o apoio da Amazon, da Wondery, como o primeiro que eles fizeram aqui no Brasil, que foi muito legal, né? De ter construído esse caminho e ele ter topado pra mim foi uma grande surpresa também porque ele não vai podcast, né? Ele não consome o formato, acha muito longo, não gosta. Ele já nem dá muita entrevista porque ele acha que já deu todas as entrevistas que ele... Já falou tudo que tinha pra falar. Ele tá nesse momento de vida, assim. Então, lidar com isso hoje em dia é mais fácil porque a gente já passou por várias questões, assim, de dividir isso. A Isa, minha esposa, a gente também... E no digital, acho que vocês já falaram com várias pessoas que têm sociedade com esposa. É o que mais tem. É o que mais tem. Isso é muito comum e é totalmente... Na minha realidade, totalmente impossível você dizer ah, não, a gente separa o casamento do negócio. Não separa. Você vai dormir falando de custo político, você vai dormir falando se contrata ou não contrata, você tá deixando a filha na escola e tá falando se o post foi bom, se não foi, se deu a presença no lançamento que dava, os problemas estão dentro da nossa rotina, assim. Mas, com a maturidade do negócio, isso vai se transformando... Pô, hoje, a gente tem gestoras de projetos, a gente tem uma empresa que tem uma hierarquia que eu preciso me envolver menos nessas coisas, ela tem a parte dela, eu tenho a minha e aí a gente consegue levar uma vida um pouco mais em paz, assim, nesse processo. Mas, o fato da gente trabalhar com digital não significa que a gente seja 100% digitalizado. eu acho que é necessário e cada vez mais eu acho que a gente vai ver esse movimento. Eu tava conversando com a Regiane até sobre isso. Os conteúdos que hoje vão bem nas redes sociais e que a gente gosta de consumir são menos maquiados, ou seja, menos... Cada vez menos editados. Cada vez menos editados, cada vez menos trends, cada vez menos... E até menos roteirizados também, né? Menos roteirizados, exatamente. Mais autêntico, né? Mais autêntico. E isso passa também por uma fase do digital que ele tá... A rede social, a mídia social, que é como os marketer gostavam de chamar, tá se tornando cada vez mais mídia e menos social. Ou seja, cada vez mais... Cada vez menos você vê a foto do fim de semana do seu amigo lá. Cada vez menos você vê em conteúdo uma comemoração de aniversário. Isso tá dentro de um monte de gente construindo negócios ou conteúdo educativo e isso tá maçante. É, e daí que veio o BeReal, por exemplo, né? Um aplicativo que veio com esse pressuposto de compartilhar o momento real ali, sem edição, sem nada. Mas eu acho que o caminho do lado meta, né? É você acabar compartilhando isso dentro de grupos. Sim. No WhatsApp ainda tem. Sim. Tudo vira uma figurinha. Ainda tem uma figurinha, exatamente. Ainda tem com... Ou seja, tanto que eles colocaram, se você pensar, grupos e comunidades fechadas em tudo que é possível. Sim. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no WhatsApp, pra você realmente criar a comunidade, pra eles também saírem do radar da legislação que tá fechando em todos os lugares do mundo dele. Então, assim, se você não tá com o conteúdo aberto e você tá construindo uma comunidade por baixo dos panos ali, isso pra eles pode dar um respiro, assim, ou seja, gente, não tem... Não tem santo, tá? No nosso negócio. Né? Isso pode dar um respiro, mas, assim, é uma tendência também da gente, né? De querer se expor menos no aberto e mais dentro do... Close Friends, da comunidade. da comunidade. Exatamente. O Close Friends é onde a vida acontece. Eu não tenho Close Friends até hoje. Olha só, gente. Eu sou low profile nas redes. Então não posto quase nada. E OnlyFans? OnlyFans. OnlyFans eu tenho já. Ah, já. Eu pedi aumento pro Abramo, não rolou, eu tive que abrir OnlyFans. Vocês sabem que o OnlyFans, eles fizeram... Eles tentaram fortemente, acho que ainda tentam o movimento pra não serem estigmatizados só por um... É, eles querem mudar esse viés de... Eles querem mudar esse viés. Até hoje. É, eu não tenho também, não. E nesse momento ainda não assino ninguém também. E é muito louco, porque é isso, né? Ele ficou conhecido como o ambiente pra conteúdo erótico, pra conteúdo sensual, vender foto do pezinho. E aí, inclusive, Barbeiros podia aproveitar muito isso, né? Fazer só foto do pezinho de cabelo ali. Você já fez essa piada? Já fiz. Só que o... Só que tem mais coisa lá. Tipo assim, cara, tem vocalista de banda, tem guitarrista. E aí, tipo, só que a rede ficou conhecida por uma outra coisa, cara. Inclusive, isso também passa pela importância de um negócio saber se ele quer faturamento a qualquer custo. É, se você vai abraçar esse posicionamento e vai topar ou se você vai falar não, vou botar. Você vai falar não. Que é o Tumblr fez isso? O Tumblr fez isso. Chegou, morreu. É, exato. Mas na contramão, na verdade, aproveitando esse movimento tem muita... Praticamente todas as redes sociais estão achando formas de monetizar também o conteúdo exclusivo. Sim. E é o que acontece. É, o Instagram, ele tem lá as comunidades pagas agora, né? Não vale a pena, tá, gente? Usa Hotmart pra comprar as comunidades. Usa a comunidade do clube. É mais fácil. É mais fácil. Hotmart você define o teu preço. É mais fácil, é mais barato e você recebe mais rápido, inclusive. E, inclusive, tem uma outra coisa aí, né? Porque o A Grande Folha do Mundo, ele foi uma parceria, né? Não é um podcast 100% gratuito. Tipo, vocês conseguiram vender um pacote desse podcast, né? Eu vendi o projeto. Vendeu o projeto. Eu vendi o projeto pra Amazon Music, que eles têm a Wondery, que é uma produtora de podcasts que é lá dos Estados Unidos e começou um projeto aqui no Brasil de podcasts originais e a gente foi um dos primeiros. Junto com um do Chico Felice, que teve... Esqueci agora... A Coach. Curiosamente, falando... A Coach chama o podcast do Chico Felice e de outros que eles estão desenvolvendo ali e foi muito legal, cara. Porque a gente teve bastante lucro com o podcast, assim. E os episódios são ótimos. Foi um negócio... Obrigado. Foi um negócio que, assim, não é... Pra quem for fazer um podcast, vocês sabem bem, não é fácil. Não. E eu queria fugir do formato entrevista. Eu queria fugir do formato mesmo. Eu queria falar que o podcast de vocês é o podcast de verdade, é o real ali, que são duas pessoas conversando sobre um tema. Isso. sobre um assunto numa frequência... Tanto que o meu episódio preferido é o que é sobre humor. Ah, que legal. Ele é muito bom. E aí... Mas é o podcast raiz, né? Não é um mesa cast igual esse aqui. É só em áudio, né? Não. Então, a gente gravou ele em vídeo e quando sair agora, acho que em fevereiro, sai o canal da Wondery. Aí a gente vai rodar de novo os episódios lá agora no YouTube também. Mas, sim, é o que você falou. É o podcast raiz e eu queria fugir. Assim, claro, quando eu fui falar com o pessoal lá da Amazon Music e dos outros, pô, seria muito legal se o Cortella entrevistasse uma galera e tal, né? Daí a gente pode, pô, chamar a Anitta e botar lá pra falar... E unir públicos, assim, né? Como é o modelo do Mano Brown, assim, sabe? Só que ele nunca quis fazer isso, né? A ideia do Grande Fúria é justamente o duelo de gerações e uma coisa que eu sempre quis fazer é de, assim, todo mundo quando vai entrevistar o meu pai, ou o Karnal, ou o Clóvis, ou o que seja, quando tem essas pessoas que são filósofos pop, existe muito um respeito muito grande, assim, e é uma coisa meio... Você não vai cutucar ele. O entrevistador jamais fica num papel muito... Idealizador, né? Idealizador, e eles não sofrem entrevistas questionadoras, assim, ou seja, não, mas você vai fazer isso ou não quer? Eu sou, talvez, o único cara que poderia fazer isso com o meu pai, porque ele é meu pai, ele não é meu ídolo, né? Ídolo é distante. O meu pai, eu sei como ele acorda, eu sei tudo que ele já me fez, passar na vida, né? Tipo, a gente tem uma relação amorosa de pai e filho, mas é diferente. Então, assim, eu queria dar acesso ao público, que não tem nas redes sociais, não tem em nenhum lugar, esse Cortella, né? Das pessoas verem também como ele é, como ele é incrível no dia a dia, mas como ele também é uma pessoa que tem... Tem vulnerabilidades. Vulnerabilidades. E, assim, eu pude, no episódio de drogas que a gente citou, eu pude botar ele... Cara, uma boa, você fez filosofia, você dava aula na PUC, meu amigo. Vamos lá, né? Me ajuda aí, anos 70. Pode falar pra ele. Ele falou, não. Minha droga sempre foi os livros. E daí eu falei, cara, não é possível. Não, eu já estive ali em ambientes em que eu, por estar junto com os outros, posso ter me sentido alterado. mas, assim, são vários momentos, assim, na criação de filhos, na questão de... na questão política, que eu falo, cara, mas você é, não é? É, assim, sabe? Que não acontece em outras entrevistas. Eu acho que essa é a riqueza de um bom podcast, assim. Você estava falando, esses muito longos, às vezes demora duas horas para o cara soltar o corte que ele vai ser cancelado, é que tem essa sacanagem, né? Porque muito podcast cresce quando vem o cancelamento dos convidados. Depois que você está com uma hora e meia, duas horas de conversa, que a pessoa já está começando a ficar sem filtro. Já está mais soltinho. Tem podcast que a galera vai bebendo, vai soltando a linha. Exatamente. Exato. E eu acho que a riqueza do nosso é essa, a possibilidade de informalidade que eu consigo com ele. É claro que é um podcast que eu faço um papel quase de entrevistador, assim, mas é possível, eu sempre tenho no meu roteiro o papel de representar pelo menos a minha geração ali. Ou de trazer um olhar mais novo perto, frente a ele. E esse duelo é a grande fúria do mundo. Bacana demais. Pedro, além do podcast A Grande Fúria do Mundo, onde as pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo o Hotmartcast podem te encontrar no digital? Primeiro eu queria dizer muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Sou bravo aí no papo. Fico muito honrado também de vocês terem convidado a mim e não a mim como o meu pai. Porque ele não viria. Mas assim, pô, fico muito feliz mesmo. O Clayton sabe que eu tenho uma relação de longa data com a Hotmart. Foram vocês que me apresentaram esse mercado e sempre nos ajudaram em tudo que a gente precisou. Então assim, muito bacana estar aqui com vocês. Fico muito feliz. e quem quiser me encontrar eu estou lá no Instagram Pedro Cortella canal do YouTube nas palestras pelo Brasil eventualmente no Fire também. Olha aí, você está chegando. E é isso, cara, é um prazer. Muito bom conversar com vocês sobre esses temas. Muito bom. Muito bom, a gente fica muito feliz que você tenha vindo. E para você que assistiu e escutou a gente até agora nós nos vemos na próxima edição do Hotmartcast. Enquanto isso, vai maratonando os outros episódios aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.